Música Olha só, nesse momento a nossa equipe de reportagem chega aqui à Avenida Brasília No bairro Novo Bacabal, já aqui próximo do Novo Bacabal Onde nesse momento um acidente de trânsito acabou sendo registrado Já vai aqui acompanhando a movimentação da equipe do SAMU As informações é que um carro teria atropelado uma pessoa Onde nesse momento vai chegando aqui a respeito dessa situação Inclusive a pessoa acabou fugindo aqui do local A gente vai acompanhando toda essa situação O rapaz que estava no carro acabou não prestando socorro A vítima que está aqui ao solo A gente vai acompanhando aqui Na verdade a informação que a gente acabou recebendo já de confirmado É que seria uma motocicleta Seria um encontro de duas motocicletas que acabou deixando esse rapaz aí no chão Identificado aí então pelo nome de Jefferson A gente vai aqui acompanhando a movimentação dos anjos da guarda do SAMU A equipe do SAMU que já está nesse momento fazendo os primeiros socorros Aqui um cuidado especial no joelho direito Onde provavelmente possa ter sido o local do impacto maior da queda da motocicleta Possivelmente também aí uma fratura Nesse momento a equipe do SAMU já está realizando os primeiros atendimentos médicos necessários Aqui no local Logo em seguida ele será encaminhado a um dos hospitais aqui de Bacabal Para passar por exames mais detalhados No intuito de saber a gravidade então das fraturas A gente vai acompanhando bastante sangue no rosto do Jefferson Aqui após essa colisão Bastante chuva aqui na cidade de Bacabal Nesse período aqui do início da noite Também uma área de grande movimentação de pessoas Aqui na Avenida Brasília Já no final da Vila Freis Solano No início do bairro Novo Bacabal A gente vai aqui acompanhando a movimentação dos socorristas Dos anjos da guarda do SAMU Já estão aqui fazendo os atendimentos médicos necessários Inclusive acompanhando o momento que um rapaz está aqui ajudando os socorristas do SAMU A gente vai aqui acompanhando toda essa movimentação A respeito desse acidente de trânsito Uma colisão aí entre duas motocicletas A outra pessoa teria se evadido do local Fugiu E acabou não prestando o socorro O atendimento médico necessário Então se você acabar conseguindo identificar Ou saber quem teria sido a outra pessoa Que se envolveu no acidente Entre em contato com a gente aí Para que possamos entrar em contato com ele Para que ele possa explicar por que teria saído do local E já está aqui sentindo bastante dores Como você pode perceber Bastante dores aqui E um cuidado especial nessa área do joelho esquerdo E nesse momento os socorristas do SAMU Vão fazer aí a retirada do Jefferson aqui Da Avenida Brasília E ele será encaminhado ao hospital aqui de Bacabal Para passar por exames mais detalhados Você vai acompanhando já o momento que o Jefferson já está sendo retirado aqui da rua Será encaminhado aí ao hospital aqui de Bacabal Ele que acabou sendo vítima de um acidente de trânsito O rapaz acabou fugindo do local Não prestado o atendimento médico necessário Bastante dores Inclusive nesse momento você pode acompanhar O cuidado especial dos socorristas do SAMU Por conta do joelho esquerdo do Jefferson Que acabou sendo o maior prejudicado nesse acidente de trânsito Você pode acompanhar nas imagens de Francisco Silva Mais um acidente de trânsito que acaba sendo registrado aqui em Bacabal